Primeiro foi a vinda de Ronaldo para o Brasil, que após várias polêmicas acabou parando no Corinthians, onde não só ganhou títulos, mas também muito dinheiro de marketing e publicidade. E com essa mesma meta de tanto ganhar com futebol e também gerar lucro ao clube, com publicidade, vários ídolos do futebol canarinho retornaram para casa, como Adriano que veio para o São Paulo em 2008. Em 2010, vários jogadores também voltaram ao Brasil, como por exemplo, Robinho e Roberto Carlos. Em 2011, o futebol brasileiro adquiriu mais uma aquisição, Luiz Fabiano, que veio para o São Paulo. Mas isso tudo aconteceu também graças à boa estabilidade financeira do país. Prova disso é a permanência de Neymar no Santos, que com um preço indiscutível e desconhecido, resolveu também ficar.